E aí, fantasmas! Sejam muito bem-vindos ao maravilhoso Mundo dos Pokémon! O de hoje é o Paras! Paras, o Pokémon cogumelo dos tipos inseto e grama. Esse é mais um monstrinho que tem o mesmo nome, tanto no japonês quanto no inglês, e ele vem da palavra parasita. Os cogumelos nas costas do Paras são justamente isso, parasitas. Eles crescem extraindo nutrientes do inseto hospedeiro, que por sua vez se enterra pra se alimentar do suco das raízes de árvores. E não importa o quanto o Pokémon coma, a maior parte será roubada pelos cogumelos. Essa dominação acontece no momento em que nasce, quase instantaneamente encharcados com esporos desses parasitas. Conforme cresce, esses cogumelos orientais conhecidos como Toshucasso começam a brotar nas costas do Paras. Na medicina do mundo, o Pokémon são muito valorizados como remédios que prolongam a vida. Curiosamente, na região de Alola, os cogumelos não crescem muito bem. Alguns acreditam que pelo clima quente e outros pela falta de nutrientes. 50% dos paras são machos e 50% são fêmeas. Medem 30 centímetros de altura e podem pesar até 5 quilos e 400 gramas. No anime, a principal treinadora de Paras foi Cassandra, que queria evoluir seu Pokémon pra extrair dos cogumelos um tipo específico de medicamento. Seu Paras era tímido e por vezes covarde. Na Hidden Village, Melanie também cuidava de um Paras, enquanto que mais recentemente, em jornadas, Goh também capturou esse Pokémon. Sem tanto destaque nos jogos e no mangá, Paras aparece no Adventures usado pelo Super Nerd Miles, que disfarçado de Red, tentava pegar o Pikachu do protagonista. Por fim, no trading card game da franquia, temos uma cartinha da Jean Lidererica com o seu Paras. As habilidades desse Pokémon são Dry Skin, que recupera a vida do Paras embaixo da chuva e o torno imune a golpes do tipo água, que passam a recuperar um quarto do seu HP máximo. Por outro lado, embaixo do sol, Dry Skin faz ele perder um oitavo da sua vida a cada turno. E golpes do tipo fogo dão 25% mais dano no Paras. Ele tem também a Effect Spore. Golpes que fazem contato com esse Pokémon podem deixar o adversário dormindo, envenenado ou paralisado. E a sua Hidden Ability é Daim, que protege o Pokémon de golpes e habilidades explosivas, como Self-Destruct, Explosion, Mind Blown e Aftermath. Esse aqui fantasma são os base stats do Paras. Ele é um Pokémon extremamente frágil, lento e amaldiçoado por uma tipagem terrível, como bem diz a Smoggle. Todos esses elementos que tornam ele extremamente inútil em batalhas competitivas. Paras é fraco aos tipos voador, fogo, gelo, venenoso, pedra e inseto. Resiste a lutador, água, grama, elétrico e terrestre. Não possui imunidade. Paras é mais um Pokémon cujas principais alterações dos sprites são em relação às suas cores. Na segunda geração, o Pokémon tinha uma versão normal num laranja mais escuro, se comparado ao Paras Shine, que era quase esverdeado pelas limitações da época. A partir de Howe, isso se inverteu em Ruby Sapphire, Paras passou a ter um corpo laranja amarelado, com cogumelos mais escuros, enquanto o seu Shine tinha um laranja bem mais forte. Nos remakes FireRed e LeafGreen, novas mudanças. O Paras normal voltou a ficar com um laranja mais escuro, próximo da sua versão brilhante, que nesses games especificamente, e apenas neles, tiveram cogumelos amarelos. Na quarta e quinta gerações, as cores se estabilizaram. Paras normal ficou com as cores dos remakes, enquanto o Shine com o padrão de Ruby Sapphire. Agora com a chegada dos sprites 3D na sexta geração, Paras perdeu em saturação, e seus cogumelos passaram a ser rosa nas duas formas. E por último, no Pokémon Home, os laranjas no corpo das suas formas voltaram a ficar bem próximos, com o Shine sendo mais avermelhado. Agora a maior diferença são os seus cogumelos. Paras normal tem parasitas rosas, enquanto no Shine são vermelhos. Esse aqui, fantasmas, são os golpes que o Paras aprende até a sétima geração. Afinal, ele não consta na Pokédex de Galar nas versões Rode Shield. Destaque para os ataques que usam os esporos de seus cogumelos, como Spore e Rage Powder. E por fim, fantasmas, vocês sabiam? Os primeiros materiais promocionais de Pokémon no idioma inglês, chamavam o Paras literalmente de Parasite. Vocês sabiam também que na primeira geração, golpes venenosos davam super efetivo no tipo inseto? Isso fez com que Paras tivesse três fraquezas quádruplas, a Venenoso, Fogo e Voador. Paras divide sua categoria na Pokédex de Mushroom Pokémon com Shroomish, Brellum, Fungas e Amungas. Coincidentemente, todos esses Pokémon aprendem o golpe Spore e têm acesso à sua habilidade Effect Spore. E finalmente, você sabia também que os cogumelos Toshukasus são algo que realmente existem no nosso mundo? Eles são inspirados em fungos endoparasitas que já foram utilizados em outros jogos, como por exemplo, no Apocalipse de The Last of Us. Bom, fantasmas, eu sou o Ligengar e vou ficando por aqui. Sobre o Paras, isso é tudo. Comenta embaixo se esqueceu alguma coisa e nos vemos amanhã com a sua evolução, o Parasite. Deixe o seu like e se inscreva no canal pra não perder. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho